Vamos compreender como essa iniciação se deu ao longo da história, de modo especial na igreja primitiva, século II, III e IV, com o catecumenato. Nós temos falado tanto de uma catequese de inspiração catecumenal. Então, onde vem essa inspiração? Então, depois de identificar um pouquinho essa história, nós vamos entender a iniciação pós-Concílio Vaticano II, que nos é proposta a partir dos documentos da igreja e com a publicação do ritual da iniciação cristã de adultos. Uma vez que a gente entendeu isso, que será uma grande introdução, nós vamos tentar definir o que é inspiração catecumenal e itinerário catecumenal. Então, vamos identificar essas duas práticas, duas maneiras de catequizar, e depois vamos poder partilhar diversas experiências de inspiração, de catequese com inspiração catecumenal. E depois vamos ter tempo para falar um pouquinho sobre liturgia, uma introdução à liturgia e como fazer com que a catequese e a liturgia caminhem juntas. No final, nós vamos ter a teoria, mas também vamos ter a prática, de como colocar tudo isso em prática. Então, peço licença aqui para vocês, que eu vou compartilhar. Só pediria que liberassem para que eu pudesse compartilhar os slides. Eu tinha feito o teste antes, tinha dado certo, mas agora está bloqueado. Ah, sim. Não, agora deu certo. Vou compartilhar aqui os slides. Eu tinha apertado no botão errado, na verdade. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Todos estão vendo aí os slides? Só fazer um joinha. Então, vamos lá. Como eu disse, nós vamos ver o que é a iniciação cristã e quais são as suas características. É importante a gente compreender e ficar muito claro quais são essas cinco características da iniciação. Por quê? Porque nós vamos fazer uma proposta de um itinerário de catequese, para ser assumido por toda a diocese. E quando a gente for explicar esse itinerário, eu vou voltar várias vezes nessas características, para vocês verem como que nós conseguimos colocar em prática essas características da iniciação. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro é que para entender a iniciação à vida cristã, nós precisamos estar dispostos a mudar paradigmas. O que são paradigmas? Paradigmas são coisas que a gente tem como verdade e não consegue pensar de maneira diferente. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes aí na paróquia quando um padre ou um coordenador chega e propõe algo novo. O novo sempre nos assusta. E, às vezes, por dar muito trabalho, faz a gente sair do nosso conforto, do comodismo, faz a gente sair das nossas estruturas. Então, na maioria das vezes, quando alguém propõe algo novo, a primeira coisa que a gente ouve é assim, mas mudar para quê? A gente sempre fez assim. Ah, está desconsiderando a nossa história. Por que mudar agora? Está dando tão certo. Ora, mudar paradigmas significa olhar para o horizonte, pensar no futuro. Não é porque é uma coisa que está dando certo, não pode ficar melhor. Às vezes, a gente está ali colhendo 10% dos frutos, se a gente poderia estar colhendo 70%, 80% de frutos. Então, mudar paradigmas se faz necessário. E, para isso, a gente precisa olhar além da prática catequética que nós temos hoje, além da prática pastoral que nós temos hoje. Então, mudar paradigma significa olhar além do horizonte. E é esse o convite que eu quero fazer a vocês. Então, estejam abertos a olhar além da estrutura e da prática que nós fazemos. Isso vai ser importante. E sempre quando eu falar de catequese, eu falar de iniciação à vida cristã, vamos tentar abrir a cabeça e olhar além da estrutura dessa catequese tradicional que a gente tem. Porque, para entender iniciação, não dá para a gente ter apenas como base a catequese tradicional que nós temos. Nós vamos ter que pensar além dela. Então, convido vocês a mudar paradigmas. a ter essa mudança de mentalidade. Então, inicio falando aqui sobre iniciação. O que é iniciação? É preciso deixar claro que a iniciação não é algo exclusivo da Igreja Católica. A iniciação é um movimento antropológico que está presente em todas as culturas, em todas as religiões. Toda religião, toda cultura tem o seu processo iniciático. E eu trouxe aqui algumas imagens para nos ajudar a pensar um pouquinho essa iniciação de uma maneira mais ampla. Então, do lado esquerdo aí da tela de vocês, nós temos esse grupo de senhores de terno. Ora, se eles estivessem só de terno, nós saberíamos a que grupo eles pertencem? Provavelmente não, porque poderiam ser um grupo de advogados, de empresários, um grupo de executivos. Mas, como eles estão, além de todos estarem de terno, mas eles estão portando aí algumas insígnias, nós podemos identificar, a partir dessas insígnias, a que grupo que eles pertencem. Então, se vocês pudessem falar aí, eu e eu pudesse ouvir aqui, vocês iriam dizer, ah, padre, eles pertencem à maçonaria. Sim. Por que eles pertencem à maçonaria? Como eu sei? Porque eles estão portando insígnias próprias desse grupo. Então, esses colares, esses aventais aí, então, cada avental desse, cada colar desse, vocês percebem que são diferentes, com cores diferentes, desenhos diferentes, cada uma dessas coisas tem um sentido, tem um significado. Se eu perguntar para vocês o que significa, provavelmente ninguém vai saber, porque quem vai saber me explicar o significado de cada uma dessas coisas, é quem foi iniciado nesse grupo, que é a maçonaria. Ou, se nós olharmos esse grupo de senhoras, na foto de ao lado, podemos nos perguntar a que grupo que elas pertencem. E, provavelmente, a resposta será que elas pertencem a um grupo do candomblé, da umbanda, um grupo de matriz africana. O porquê eu sei disso? Porque, mais uma vez, a vestimenta, as roupas, as insígnias que eles usam, esses colares, o turbante na cabeça, esses sinos, é próprio desse grupo. Então, o que eu quero que vocês percebam logo de cara? que cada grupo, cada cultura, cada religião, tem características próprias, tem elementos próprios que dão identidade a esse grupo. Então, a maçonaria tem os seus elementos que dão identidade a eles, o candomblé e qualquer outra religião tem aí as suas insígnias próprias que dão identidade, que diferenciam dos demais grupos, das demais religiões. Então, a iniciação é o movimento que faz com que pessoas tão diferentes, com cabeças diferentes, com criação diferente, se unam num único grupo, que tenham algo em comum e se identifiquem ali, de certa forma, como uma família, como um grupo. Então, a iniciação nos dá identidade e nos dá unidade, nos constitui enquanto grupo. Podemos pensar aqui, agora olhando na igreja católica, que nós estamos passando por uma crise de iniciação ou por uma crise de identidade. Por quê? Essa crise de identidade, podemos dizer que, em muito, foi por não termos tido uma boa iniciação à vida cristã. e aí nós vamos ver que a iniciação, então, é a responsável de nos dar esses elementos para nos congregar, para nos dar unidade. Um exemplo de que nós precisamos mudar a nossa iniciação é porque, antigamente, a gente passava em frente a uma igreja e olhava para o prédio, para a arquitetura daquela igreja e ninguém precisava dizer que aquela igreja era uma igreja católica, porque aquele prédio tinha uma identidade, porque, assim como nós, cristãos, trazemos essas insígnias, esses sinais que nos dão identidade, a cruz, fazemos o sinal da cruz, temos aí inúmeras maneiras de nos identificar, o prédio, a arquitetura, recebia esses elementos onde, de longe, a gente conseguia perceber que aquela igreja, que aquele espaço era uma igreja católica. Quando a gente vai perdendo a nossa identidade, ou seja, a gente não vai recebendo mais esses elementos, isso pode ser visto na maneira da gente construir igreja. Tem muita igreja que a gente passa hoje, muita comunidade, muita capela que a gente precisa escrever na frente, comunidade tal, igreja católica, porque nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a riqueza simbólica dos nossos símbolos, das nossas imagens, aquilo que nos dão identidade. E então, tem muitas igrejas que parecem barracão, tem muitas igrejas que parecem igrejas evangélicas, porque nós perdemos aquilo que era próprio nosso. Então, a iniciação é importante e nós vamos perceber se a iniciação de fato está funcionando quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos para dentro da nossa própria igreja. Então, precisamos investir na iniciação e por isso que é importante a gente entender melhor. Outra coisa que é importante aqui é que se eu perguntar para vocês, se vocês já viram uma reunião da maçonaria transmitida ao vivo pela internet ou pela televisão ou um culto do candomblé, dificilmente vocês vão dizer que sim. Por quê? Porque todos esses grupos religiosos guardam um costume milenar que chama disciplina do arcano ou disciplina do sigilo. O que é essa disciplina? O que é esse costume? Esse costume é de guardar o segredo dos seus ritos e dos seus símbolos a quem não é iniciado. Então, eles escondem os símbolos não porque tem algo de errado ou tem algo que não possa ser visto, mas esses grupos maçonaria, candomblé e tantos outros grupos entendem que o rito, o símbolo é algo que eu vejo mas ele me comunica uma realidade que eu não vejo. O transcendente é algo que vai além daquilo que eu estou vendo. E para fazer essa interpretação é preciso ser iniciada, é preciso receber a decodificação. Então, muitas vezes quando a pessoa não é iniciada ela pode fazer uma má interpretação daquele rito. e ao invés daquilo ser benéfico na sua vida, uma vez que ele não recebe o sentido correto daquele rito, aquilo pode causar um prejuízo. Cito um exemplo para vocês. Vamos pegar o candomblé. O candomblé tem uma palavrinha que é própria que é a macumba. Com certeza vocês já ouviram falar essa palavra macumba. O que é macumba? Macumba nada mais é um instrumento de som, um instrumento de percursão. Então, alguém que não era iniciado ouviu essa palavra completamente fora do contexto e, não sabendo o que era, associou ao trabalho, aquele despacho que muitas vezes se faz na esquina ou na encruzilhada. E aí, acabamos tendo um certo preconceito com os macumbeiros. Quem são os macumbeiros? são aqueles que tocam a macumba. Ou seja, são os instrumentistas, assim como o violinista, o pianista e assim por diante. Então, aquele trabalho que é feito, aquilo não é a macumba, mas a macumba é um instrumento. Percebam, alguém que não é iniciado pegou algo próprio de um grupo e acabou fazendo uma má interpretação disso. E aí, gerou esse certo preconceito que nós temos hoje contra essa palavra macumba. Então, a iniciação é importante para que a gente receba o sentido correto daquele rito, daquele símbolo, daquele grupo. Para exemplificar um pouquinho melhor, nós temos aqui algumas imagens de um grupo de índios, uma comunidade indígena. E cada comunidade indígena, e o Brasil é rico, nós temos muitos povos indígenas, apesar de, infelizmente, não serem tão valorizados, não receber a atenção que necessitam, mas no Brasil nós temos inúmeras, centenas de etnias indígenas. E cada etnia tem também o seu processo de iniciação, iniciação à sua cultura, às suas tradições. Eu vou pegar aqui alguns elementos de uma iniciação de uma tribo chavante, só para exemplificar um pouquinho melhor como se dá um processo de iniciação. então nós temos nessa foto aí de cima, no lado esquerdo, um grupo de índios que estão tocando aí e cada um deles segura uma criança. Então, os indígenas, para eles, as crianças, quando nascem, não tem valor nenhum. Por quê? Porque elas não detêm o segredo do grupo, o segredo daquela tribo. à medida que elas vão crescendo, quando a mãe vê que a criança tem uma certa idade e já tem condições de compreender, eles chegam para o chefe da tribo, o pajé, e dizem, olha, meu filho está pronto para ser iniciado. E então, quando a criança tem uma certa idade, eles marcam ali uma festa e nessa festa, ao som de músicas, danças, essas crianças são retiradas da comunidade e são levadas para uma cabana chamada cabana iniciática. Essa cabana fica isolada no meio da mata, longe da tribo. Enquanto as crianças estão sendo retiradas da cabana, a mãe vai até a cabana onde a criança dormia, enrola a rede em que essa criança dormia e ela simula um choro. Que choro que é esse? O choro da perda, o choro da morte. A mãe sabe que essa criança não mais vai voltar, que essa criança vai morrer. Então, a mãe chora a dor da perda dessa criança ao enrolar a rede em que ela dormia. Percebam que isso é um rito. E essa criança então é levada para essa cabana e passa lá um tempo. Ela passa um tempo isolado, depois ela vai receber a visita dos guerreiros que vão ali ensinar a maneira da caça, a maneira de se defender, vai receber a visita dos anciãos que vão contar ali os segredos da tribo, os deuses que eles cultuam, as músicas, as danças, enfim, tudo aquilo que é próprio daquele grupo. Tudo aquilo para que eles possam entender o sentido de cada festa, de cada dança, de cada música, de cada passo. uma vez que eles recebem essa iniciação básica, eles são levados até a beira do rio, ali tomam banho, cortam o cabelo e são revestidos de pintura e recebem um novo nome. Esse novo nome simboliza uma nova identidade que essa pessoa irá receber. Agora, ele deixa de ser criança, ou seja, com essa mudança de nome, essa criança morre, deixa de existir, e agora, com essa mudança de nome, nós temos uma mudança de status. Nessa mudança de status, nós temos ali uma nova pessoa, agora não mais uma criança sem valor, agora um guerreiro. E essa criança, e esse guerreiro agora, com esse novo nome, é introduzido novamente agora na comunidade. Percebam que na foto de cima, ele foi tirado, carregado, puxado pelas mãos. E agora, nessa foto de baixo, no canto direito, vocês percebem que eles entram em duas filas, porque agora ele é apresentado como um guerreiro, como alguém que tem uma autonomia, que não precisa mais ser puxado, mais carregado pela mão, mas agora ele detém os segredos daquele grupo, agora ele se torna responsável por aquela comunidade. E tudo aquilo que eles viveram na cabana iniciática, após a iniciação, eles não podem contar aos demais. Porque durante a iniciação, tem ritos que, por exemplo, tem comunidades indígenas que fazem um buraco no chão e jogam a criança dentro e enchem de terra ali para que ela possa fazer a experiência da morte. Tem alguns que privam de alimentos para fazer a experiência da fome e tem muitos outros ritos aí. Claro que se alguém pega esses ritos fora de contexto, vão acabar se assustando e não vão querer participar. Então, a maioria das etnias desses grupos indígenas guardam também o sigilo dos seus ritos, guardam o sigilo da sua iniciação, que só é revelado então às crianças à medida que elas são admitidas nesse processo iniciático. Então, diante disso, nós temos esse movimento na iniciação. Qualquer grupo, qualquer grupo, qualquer religião sempre vai ter essa mesma lógica iniciática. Eu tenho um antes, alguém sem valor, porque é alguém que não conhece o grupo, não conhece os nossos segredos, não conhece os nossos ritos, não conhece os nossos símbolos, não conhece os deuses que a gente cultua. Então, eu tenho um antes, alguém sem valor. um determinado momento tem ali um interesse, alguém que quer participar ou é convidado a participar daquele grupo. Uma vez aceito, nós temos ali uma segregação, uma separação. Essa segregação, essa separação, nem sempre é uma separação física. Muitas vezes é uma separação do ponto de vista mais existencial, como acontece com o candomblé, como acontece com a maçonaria. apesar de estar na sociedade, ele é separado de alguma forma por aquele grupo uma vez que ele está sendo iniciado. Então, eu tenho essa segregação, essa separação. E aí, eu tenho um tempo de noviciado, ou seja, esse tempo de catequese, esse tempo de iniciação, esse tempo de introdução àquele grupo que pode demorar meses, pode demorar anos, e depois, então, dessa iniciação, que geralmente é gradual, gradativa, feita por inúmeros degrais, nós temos aí uma incorporação. Então, alguém que não conhecia começa a receber a iniciação, os segredos daquele grupo, aquilo que é a base para que eu possa me sentir parte daquele grupo, depois de um tempo. Então, quando eu recebo isso, eu tenho uma incorporação, ou seja, eu assumo um papel dentro daquela comunidade, eu me torno responsável responsável por aquela comunidade. Então, depois da iniciação, eu tenho um depois, ou seja, um novo status, uma mudança de status diante daquele grupo. Só para exemplificar, não é a mesma coisa, mas o que é essa mudança de status que eu estou dizendo? Na igreja, nós temos alguns exemplos disso, dessa mudança de status. Por exemplo, se nós pegarmos os mosteiros, antigamente se tinha esse costume. nome, então, ele era ali um noviço, era alguém que, um seminarista que estava, que entrou naquela ordem religiosa, fez ali todo um processo de conhecer, de adentrar, de fazer pertença dessa comunidade religiosa, e quando ele vai fazer os seus votos religiosos, ou seja, quando ele vai ser admitido como religioso, professo, tem ali uma mudança de nome. Geralmente, os monges mudam muito o nome. Então, chamava Tiago, agora eu vou chamar, Jerônimo. Então, eu assumo um nome religioso para mostrar essa mudança, essa pertença àquele grupo. Eu não sou mais a mesma pessoa, não sou mais simplesmente um fiel leigo, mas agora eu sou um consagrado. Ou podemos pegar, por exemplo, o Papa. Ali a gente tem uma mudança de status também. Então, eu tenho lá Bergoglio, que é o cardeal arcebispo da Argentina. Então, ele entra no conclave como cardeal. Mas, uma vez que ele é eleito Papa, ele sai dali com um novo status. E esse novo status é visto a partir da mudança de nome. A partir de agora, você não é mais o cardeal Bergoglio, mas agora você é Francisco. Essa mudança de nome simboliza essa mudança de status, ou seja, esse papel que ele assume perante aquele grupo. Agora, não mais um bispo de uma determinada arquidiocese, mas agora o elo de toda a igreja. Agora, ele é o líder máximo da nossa igreja. Então, nós temos aí essa mudança de status. Então, percebam que essa mudança de status acontece também dentro da iniciação. Nós vamos ver isso. Então, antes, eu sou um pagão. Antes, eu sou um candidato. A partir do momento que eu sou acolhido no processo de iniciação, a igreja católica dá o nome de catecúmeno, que é aquele que está se preparando para se tornar cristão. E uma vez que ele é batizado, ele se chama neófito, ou seja, aquele que acabou de se banhar na água do batismo e faz parte do nosso grupo e assim, uma vez neófito, ele se torna cristão. Então, todos nós que somos chamados de cristão pressupõem que nós passamos por um processo de iniciação, ou seja, um processo que nos faz conhecer e nos sentir parte daquele grupo. Mas, talvez, olhando o que é a iniciação nesse contexto mais amplo, antropológico, das ciências, da religião, nós podemos nos perguntar, bom, como se dá a iniciação na igreja católica? Bom, se eu perguntar para vocês quem é responsável por fazer a iniciação hoje dentro da igreja, com certeza muitos vão dizer que os primeiros catequistas, os primeiros responsáveis pela iniciação à vida cristã é a família. Sim, é a família. uma vez que nós batizamos na maioria das vezes a criança, a criança enquanto bebê, ou seja, uma pessoa que não tem consciência do que está acontecendo ali. Então, os pais assumem a fé no lugar daquela criança com o compromisso de educá-la na fé. Só que, quando nós olhamos para os pais, eu pergunto, os nossos pais que pedem o batismo para as crianças, a maioria deles tem preparação? Eles sabem o que estão pedindo? Nós vamos ver que não. A maioria pede o batismo para os filhos por uma questão de tradição, por uma questão de uma religiosidade, simplesmente. Não porque compreendem o que é igreja, o que é ser cristão. Então, eu costumo dizer, costumo não recordar um ditado que diz que ninguém dá aquilo que não tem. Então, muitas vezes, nós cobramos dos pais a iniciação dos filhos, mas nós nos esquecemos que na maioria das vezes esses pais não foram iniciados. Então, a igreja consciente de que a maioria dos pais não tem condições de iniciar os seus filhos, nós oferecemos a catequese como uma maneira de ajudar os pais nessa iniciação. E aí, nós olhamos a catequese tradicional que nós temos hoje e nos perguntamos, a catequese, o movimento que nós temos hoje de catequese, essa dinâmica catequética que nós temos hoje, é uma dinâmica que inicia na fé aqueles que estão conosco, aqueles que estão ali na catequese. Ora, se nós olharmos esse gráficozinho que nós temos aí, a iniciação pressupõe um antes e um depois. Eu entro de um jeito e devo sair de outro. A nossa catequese oferece esse movimento aos nossos catequizandos, como que é na prática aí da comunidade de vocês? Como que eles entram e como que eles sabem? Eu não conheço muita comunidade, as paróquias de vocês, mas eu vou falar daquilo que eu conheço a nível de Brasil e aquilo que eu conheço a nível de São Paulo. Na maioria das vezes a nossa catequese como é? A criança entra de um jeito, faz ali um, dois, três, quatro, cinco anos de catequese, crisma, ou seja, conclui o seu processo de iniciação e houve uma mudança, aquela pessoa assume a fé, aquela pessoa se torna responsável pela comunidade? Na maioria das vezes não. Ela entrou de um jeito e saiu do mesmo jeito. Ela entrou como alguém que não tinha comprometimento nenhum com a fé, responsabilidade nenhum com a fé e saiu do mesmo jeito. Então, diante disso, dessa reflexão do que é iniciação, nós precisamos olhar para a nossa catequese tradicional e dizer será que de fato ela está cumprindo o seu papel? Eu sei que alguns sempre ficam. Se eu tenho uma turma de 30, 4, 5, 6, às vezes permanecem, mas nós temos uma grande maioria, 70, 80, às vezes 90, 95% de que não ficam. Eles passam pelo processo de iniciação e desaparecem ao final do processo. Então, tem algo errado. o processo de iniciação ele tem que comprometer. Então, nós estamos vendo que a iniciação não está surtindo o efeito que necessitaria. Então, diante disso, nós precisamos avaliar a nossa catequese tradicional e a Igreja do Brasil tem feito muito isso. Não só do Brasil, da América Latina, a Igreja de forma geral tem feito isso e nós estamos olhando, avaliando as nossas práticas e dizendo olha, tem algo de errado, precisamos avançar um pouquinho nisso. Precisamos colher mais frutos e para isso talvez precisamos mudar os nossos métodos, precisamos mudar as nossas práticas, a nossa maneira de fazer catequese. E quando a gente começa a pensar nisso, a primeira coisa que nos vem em mente é como fazer isso, como mudar, como fazer com que de fato a nossa catequese seja um verdadeiro processo de iniciação à vida cristã, onde o meu catequizando, seja criança, adolescente, jovem ou adulto, entre aqui e no final desse processo saia de maneira diferente, acontece essa transformação, esse comprometimento na sua vida. Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer é compreender de fato o que é iniciação. Então, eu trago aqui para vocês uma conceituação do que é iniciação de Mircea Elid nesse livro Origens, Histórias e Sentido da Religião. Mircea Elid é um grande estudioso das religiões, ele estudou inúmeras religiões, escreveu sobre inúmeras religiões, então é uma pessoa muito capacitada para nos dizer o que é iniciação. Então, Mircea, ao conceituar o que é iniciação, ele iniciação é um conjunto de ritos e ensinamentos orais visando realizar uma transformação do estatuto religioso e social do iniciado. Do ponto de vista filosófico, a iniciação equivale a uma mutação antológica existencial. Ao final do período de provas, o neófito goza de uma existência totalmente diferente da que possuía antes, transforma-se em uma outra pessoa. Então, o processo da iniciação é aquele que faz com que o candidato chegue de um jeito e saia de outro. Ou seja, ele chega de um jeito, ele vai receber os valores cristãos e vai absorver de tal modo esses valores cristãos que, ao final, ele não pode ser mais a mesma pessoa. Precisa acontecer uma mudança, uma transformação de vida. Essa pessoa agora precisa identificar-se com o Cristo e ter os mesmos valores e os mesmos sentimentos que o Cristo. Então, olhando essa conceituação de Merceria Líde, nós vamos identificar aqui três características próprias da iniciação. O que são essas características? Três dimensões próprias da iniciação que são fundamentais em qualquer religião. Então, qualquer religião qualquer grupo, inclusive nós, católicos, precisamos ter muito claro essas dimensões, esse conteúdo dentro do nosso processo iniciático, porque isso vai ser fundamental para que ocorra essa mudança, essa transformação na vida daqueles que estão sendo iniciados. Então, vamos pegar lá. Lá, Misséia vai dizer que iniciação é um conjunto de ritos. Ora, o que é um conjunto de ritos? O que Mirceia está dizendo? Mirceia está dizendo que todas as religiões têm um conjunto de ritos, ou um conjunto de símbolos, que é aquilo que dá identidade àquele grupo, que diferencia. Então, se eu for lá num culto budista, os budistas têm ali os seus ritos próprios, que dão identidade ao seu grupo. Se eu for numa igreja oriental, os orientais têm ali a sua maneira própria de celebrar, têm as suas vestes próprias de celebrar. Se eu for num culto do candomblé, nós vamos ver que ali esse grupo tem seus vestimentas e seus ritos próprios. Como cada grupo, cada religião tem seu rito próprio, Mirceia está dizendo que no processo de iniciação, o processo tem que dar condições de eu entender esses ritos, de eu adentrar, de eu receber a significação de cada um desses ritos. Então, percebam, nós, católicos, temos um conjunto de ritos. Como que chama esse conjunto de ritos? O que constitui esse conjunto de ritos? A nossa liturgia. O que que é a liturgia? A liturgia é constituída do quê? De ritos e símbolos. Mas, vocês já ouviram dizer que a missa é chata? Que a missa é monótona? Que a missa é repetitiva? Ora, por que que a missa é chata? Por que que a missa é monótona? Por que a missa é repetitiva para muitos? Porque a nossa iniciação ou a nossa catequese, a gente não recebeu as chaves, os códigos para compreender esses ritos, compreender esses símbolos. Por quê? Porque o rito é algo que eu vejo e ele me remete a uma realidade que eu não vejo, o transcendente. Então, por exemplo, na procissão inicial de uma celebração eucarística, o padre adentra o corredor central da igreja, junto com os ministros, leitores, coroinhas, acólicos. Eles entram, chegam ali no limiar, na frente do altar e fazem uma reverência. O que é essa reverência? A reverência para nós é uma saudação, uma maneira de cumprimentar. Nós temos muitas religiões que se saudam, cumprimentam com uma inclinação da cabeça. Então, a liturgia assume isso como uma maneira própria de saudar uma pessoa. Que pessoa que nós estamos saudando? Uma mesa? Não. Na tradição da igreja, essa mesa é Cristo. Os santos padres vão dizer que, baseados na Sagrada Escritura, é claro, que Cristo é o altar, o sacerdote e o cordeiro do próprio sacrifício. Então, quando nós fazemos uma reverência profunda ao altar, nós não estamos saudando uma mesa, mas nós estamos saudando Cristo presente sacramentalmente naquele altar. E é por isso que o padre, ou os padres, e o diácono, o bispo, vão e beijam o altar. Por que que eles beijam o altar? Porque o padre é aquele que preside aquela celebração, ou seja, fala em nome daquela comunidade. Então, imaginem se o Papa viesse ao Brasil. O Papa é um chefe de Estado ou qualquer outro presidente viesse ao Brasil. Quem queria acolhê-lo, saudá-lo, cumprimentá-lo em nome da nação brasileira? O nosso presidente. Então, o nosso presidente é o presidente da Câmara e etc., iriam lá e assaudar, cumprimentar, dar a mão para aquele. E na celebração é a mesma coisa. O padre, como o nosso representante, aquele que fala em nosso nome, nosso presidente, vai, saúda, ou seja, beija a face de Cristo, saudando, cumprimentando o Cristo presente sacramentalmente naquele altar. Percebam. só que para eu ter essa compreensão do que é esse rito, dessa inclinação e deste beijo no altar, eu preciso receber uma catequese para isso. Eu preciso de um processo de iniciação para fazer essa decodificação. Que na maioria das vezes a gente não recebe. Se a gente pegar aí, não sei vocês, mas se a gente pegar todo o programa das catequeses aí, das nossas catequeses, os livros, os manuais de catequese, nós vamos ver que na maioria das vezes a gente não tem isso, a gente não trabalha isso na nossa catequese. A gente pressupõe que todo mundo saiba o significado dos ritos e dos síndromes. Aí o que acontece? Se nós que somos batizados já não entendemos muitas vezes o sentido desses ritos, imaginem vocês um pagão, alguém que não é católico, às vezes é espírita, sei lá, de qualquer outra religião, vai numa missa de sétimo dia. Aí ele entra na igreja só para ir lá, ser solidário com a família, vê esse rito, o padre fazendo uma inclinação e beijando a mesa. Você acha que ele vai entender esse rito como uma saudação a Cristo, como um beijo à face de Cristo? Provavelmente não. Como ele não foi iniciado, ou seja, ele não foi catequizado, ele não vai ter condições de fazer essa decodificação. E por isso, então, uma vez que eu não entendo aquele rito, aquele rito vai se tornar chato. E quando nós olhamos a prática das nossas dioceses por aí, das nossas paróquias por aí, nós temos inúmeras aberrações litúrgicas, podemos dizer assim, erros litúrgicos. O Dom Armando Butchol, que era presidente da Comissão de Liturgia da CNBB, uma vez questionado sobre essas invenções que se fazem muitas vezes na missa, ele cunhou o termo criatividade selvagem. Por que que é uma criatividade selvagem? Porque é uma criatividade que é feita na maioria das vezes por uma boa intenção, mas é feita sem critérios. É feita porque aquela pessoa não recebeu a devida catequese, a devida formação. Então, na maioria das vezes, nós colocamos elementos dentro da missa, na maior boa vontade. Por quê? Porque uma vez que eu tenho um rito e eu não entendo aquele rito, aquele rito se torna chato. Uma vez que aquele rito se torna chato, nós temos essa reta intenção de tornar aquilo mais agradável, de tornar aquilo mais atrativo. E aí, então, a gente acaba colocando alguns elementos que não pertencem àquele rito e, às vezes, acabamos distorcendo o sentido daquele rito. Aí, aquela celebração que deveria ser um momento de celebrarmos a paixão, mostre a ressurreição do Senhor, celebrarmos o mistério da nossa salvação, acabamos fazendo um espetáculo, acabamos fazendo um show. E aí, esse show, que muitas vezes pode juntar 500 pessoas numa missa de cura e libertação, por exemplo, ou numa missa sertaneja, ou uma missa, sei lá, com o passeio do Santíssimo, que a gente junta 5 mil pessoas a ponto de precisar colocar um telão pro lado de fora. Quando acaba a missa, o que acontece? Acaba o espetáculo. E uma vez que o espetáculo acaba, o que acontece? As pessoas voltam pra casa sem compromisso nenhum. Então, a gente tende a sempre criar um espetáculo para atrair as pessoas. E isso também não resolve o nosso problema. Então, o nosso problema está na iniciação. E aí, pra exemplificar um pouquinho melhor isso, eu sempre costumo usar um exemplo. pra gente entender e compreender melhor. Imaginem vocês se eu passasse agora um filme em mandarim. Provavelmente, quase nenhum de nós sabe falar mandarim. Então, imagina se eu passasse pra vocês agora um filme em mandarim e esse filme está sem legenda. O que iria acontecer? Eu iria ver uma imagem, as pessoas conversando, as pessoas ali fazendo alguma coisa, falando, eu ia escutar um som de algo que eles estão falando, mas como eu não sei mandarim, ou seja, eu não fui iniciado nessa cultura e nessa linguagem própria que é o mandarim, eu não sei fazer a decodificação, eu não tenho condições de fazer a decodificação. E o que vai acontecer? Cinco, dez minutos depois que eu estou assistindo esse filme, uma vez que eu não conseguir entender o que eles estão dialogando, esse filme vai se tornar chato. Mas percebam, o problema não está no filme, o filme pode ser um filme bom, o filme pode ser ganhador aí de dez Oscars, mas o problema então não está no filme, porque o filme é bom, o problema está em mim, que não consigo compreender, fazer a decodificação daquela linguagem. Então aquele filme se torna chato. A liturgia é a mesma coisa. A liturgia é constituída por ritos e símbolos, ou seja, a liturgia tem uma linguagem própria, que é uma linguagem simbólico-ritual, ou ritual simbólica. E para eu entender essa linguagem, assim como eu preciso aprender mandarim, assim como eu preciso aprender a falar inglês, assim como eu preciso aprender a falar italiano, japonês e etc., nós também precisamos aprender essa linguagem própria da liturgia. Porque, uma vez eu aprendendo essa linguagem, uma vez que eu vou participar da missa, ninguém precisa me explicar o que está acontecendo. Eu mesmo vou ter essa autonomia de olhar para aquele rito e fazer a passagem, de fazer a decodificação. Por exemplo, eu posso ir na Itália e assistir ali uma missa com o Papa todo em italiano, ou eu posso ir no Japão e assistir toda uma missa em japonês, mesmo sem falar italiano, mesmo sem falar japonês, eu vou conseguir entender o que está sendo falado. Por quê? Porque talvez eu não entenda a linguagem oral ali, mas eu conheço a linguagem simbólica. Então, ao olhar cada rito, cada símbolo, eu sei o que está acontecendo. E dessa forma, então, eu vou conseguir celebrar bem com aquela comunidade. Eu não vou me sentir um patinho fora da água, mas eu me sinto parte daquela assembleia que está ali, mesmo às vezes não falando daquela língua que está sendo utilizada para presidir aquela celebração. Entenderam aqui a importância, então, dessa primeira característica da iniciação? Resumindo, a iniciação, nesse processo de iniciação, é fundamental que nós tenhamos essa catequese litúrgica, essa catequese que dê condições para os catequizandos, para os catecúminos, receberem receberem essa decodificação dos nossos ritos e símbolos, de nós sermos iniciados nessa linguagem simbólica ou ritual, a ponto de que quando o Crismando faz sua primeira comunhão e faz sua crisma, ele tenha condições de compreender cada rito e cada símbolo. Onde eu pergunto para ele o que é o sírio pascal? Ele sabe dizer. O porquê que o batismo por imersão é a melhor forma de se batizar? Ele vai saber o porquê disso. E aí, uma vez que a gente compreende os nossos ritos e os nossos símbolos, vai haver uma mudança, não só na nossa maneira de fazer catequese, mas vai acontecer também uma mudança na nossa maneira de celebrar. Nós, padres, vamos celebrar de maneiras diferentes. Nós, leigos, todos, vamos celebrar de maneira diferente. Então, a nossa liturgia terá uma qualidade muito maior, porque todos que estão ali vão compreender essa linguagem própria da Sagrada Liturgia. Tranquilo até aqui? Então, tá bom. Então, primeira característica da iniciação, esse conjunto de ritos, ou seja, a liturgia precisa se fazer presente na nossa catequese. E nós vamos ver que a liturgia vai muito além da celebração. A celebração é parte da liturgia na catequese, mas nós vamos ver depois que a liturgia vai muito além simplesmente de celebrar. E aí, eu vou apresentar para vocês depois um método próprio para fazer essa iniciação à liturgia, que é o método mistagógico. Então, anotem aí. O segundo é esse conjunto de ensinamentos orais. O que é esse conjunto de ensinamentos orais? É essa fé essa doutrina, é esse mistério da salvação, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, esse querigma que nós fazemos, que nós anunciamos aos nossos catecúmenos, aos nossos catequizandos. E qual é a base, a origem dessa catequese oral? É a Sagrada Escritura. A Bíblia é a fonte dessa catequese oral. Mas vocês já ouviram dizer que católico não sabe ler a Bíblia? Eu mesmo recebo no atendimento para o que há muitas pessoas que dizem, ah, padre, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Ora, onde está o problema? O problema está na nossa iniciação, mais uma vez. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de história, simplesmente. Não é um livro de história que eu leio, mas a Bíblia em nenhum momento quer descrever simplesmente um fato. A Bíblia quer nos transmitir uma mensagem e para a gente compreender essa mensagem nós precisamos receber também uma iniciação à Sagrada Escritura. Nós precisamos receber alguns elementos que nos vão dar condições de abrir a Bíblia e entender o contexto. Por que que muitas vezes nós não entendemos a Sagrada Escritura? Porque nós temos uma mentalidade racional. A gente lê e a gente pergunta se aquilo é verdade ou não, como que aquilo aconteceu, como que se deu tal milagre e etc. E quando o autor bíblico, e a Bíblia tem vários autores, quando os autores bíblicos escreveram alguma coisa, em nenhum momento eles quiseram simplesmente descrever um fato, um acontecimento. Mas sempre ao escrever algo, eles tinham como intenção transmitir uma mensagem. Então, o autor bíblico, ele sempre descreve um texto querendo transmitir uma mensagem. E é por isso que a gente não entende o texto bíblico. Porque na nossa mentalidade racional, a gente não pergunta, não se faz essa pergunta, por que que o autor escreveu isso? Qual a mensagem ele quis transmitir? E por isso, então, que a nossa catequese precisa nos dar condições, os elementos necessários para fazermos a leitura desse texto bíblico, essa compreensão. E aí nós vamos ver que ao longo da história, nós herdamos um método próprio para a leitura do texto bíblico, que nos ajuda a meditar esse texto, que nos ajuda a perguntar qual é a mensagem que Deus tem a nós a partir daquele texto bíblico, que é a lexion divina. Olha, então, se para eu ensinar a liturgia eu tenho um método próprio, que é o método mistagógico, para a leitura do texto bíblico, a igreja nos dá a leitura, a lexion divina, que é o método próprio para a leitura, compreensão, meditação do texto bíblico. E aí, diante disso, nós vamos deduzir que, prestem atenção, catequistas, não basta ler o texto bíblico na catequese. Prestem atenção. na catequese, não basta ler o texto bíblico. Eu preciso fazer com que o meu catequizando crie intimidade com a palavra de Deus. Eu preciso fazer com que o meu catequizando receba os elementos essenciais para que ele possa ler, interpretar, tirar uma mensagem e atualizar o texto bíblico. E, então, eu me perguntava por que católico não sabe ler a Bíblia? Primeiramente, por uma questão histórica. A Bíblia foi tirada da mão do povo por muitos anos. O Conselho Vaticano II que faz esse movimento de recuperar essa sacramentalidade da palavra de Deus. Então, se nós temos a palavra de Deus de maneira fácil nas nossas mãos, é de 60 anos para cá. Isso é muito pouco tempo. Por quê? Porque, se nós pegarmos os nossos avós, os nossos pais, a maioria deles tiveram uma catequese devocional de rezar o terço, de fazer novena, procissão. Isso é bom. A devoção, a piedade popular é bom. Mas nós precisamos ir além disso, que é, de fato, ir à origem, os fundamentos da nossa fé. E nós encontramos isso na Sagrada Escritura. Então, não basta ler a Bíblia na catequese. Por quê? Porque eu fui fazer uma pesquisa e aí eu fui ver em diversas paróquias que eu tenho contato e eu perguntava para o catequista como que você utiliza a Bíblia na Sagrada no seu encontro de catequese. E foi unânime, né? Todos os catequistas tinham lá um tema do encontro, vinham desenrolar do seu encontro, lá no meio liam um texto bíblico, quatro, cinco versículos, falavam alguma coisinha desse texto bíblico e já pulavam com uma atividade, com uma dinâmica. Percebam que se lia a Bíblia no encontro de catequese, mas não se destrinchava esse texto, não se dava os elementos para compreender esse texto, para compreender a lógica da palavra de Deus. E então se lia, passava com atividade, porque muitas vezes o próprio catequista não conseguia entender aquele texto bíblico e seguia. E aí tem o padre Anderson, que é doutor em Sagrada Escritura, depois ele vai poder falar e nos orientar um pouquinho melhor nisso. Então percebam, para eu entender o texto bíblico, eu preciso entender quando esse texto foi escrito, qual que era o contexto da época. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de Adão e Eva. Eu lembro que uma catequista, não sei de onde eu ouvi essa história, ela estava lá toda empolgada falando sobre Adão e Eva, então ela pegou o texto bíblico ali, Gênesis 1, e começou a falar de Adão e Eva, que Deus criou um homem, criou uma mulher, e eles tiveram dois filhos, Abel e Caim, e aí a catequista toda lá empolgada falando como Deus criou o mundo, e o que aconteceu? Um catequizando de nove anos levantou o dedinho e disse assim, catequista, se Deus criou o mundo, e criou um homem e uma mulher, e eles tiveram dois filhos homens, eles casaram com quem? A catequista entrou em crise, porque ela nunca tinha pensado nisso, olha, se criou um homem e uma mulher, eles tiveram dois filhos homens, ele casou com quem? É lógico, nós, mais velhos, talvez, nunca tivemos essa curiosidade de nos perguntar com quem que eles casaram, mas na lógica racional daquela criança, ela se perguntou, e aí o catequista entrou em crise, porque ele nunca tinha pensado nisso, e é então que é importante a gente ajudar os nossos catequizandos a entender a lógica da Sagrada Escritura, que não é simplesmente uma lógica racional, mas que o autor bíblico em nenhum momento ali quis descrever como o mundo foi criado, mas ele quis transmitir uma mensagem, qual era a mensagem? Que Deus é o autor de tudo, então ele usa de uma linguagem figurada, uma linguagem alegórica, para dizer isso, e aí então para a gente entender isso, nós vamos lá no contexto, brevemente, aqui, então, quando o livro do Gênesis é escrito, principalmente os primeiros capítulos, eles já estão no exílio, o que é o exílio? Ser tirada da sua terra e levar para uma outra terra, uma outra cultura, então o povo já estava em Israel, Jerusalém, Israel é invadido, o templo é invadido, destruído, e o povo então é levado para o exílio da Babilônia, e lá no exílio, depois o Padre Anderson pode me corrigir aí, é só dado, só para a gente entender um pouquinho o contexto, então lá no exílio é um grupo, é uma terra pagã que se cultuava vários deuses, e eles ficam ali muito tempo a ponto de nascer crianças e essas crianças ficarem jovens e casarem com as mulheres pagãs, então os anciãos começam a dizer assim, olha, os nossos filhos não conheceram Jerusalém, não conheceram Israel, não conheceram o templo, e eles então estão casando com as mulheres pagãs, e as mulheres pagãs estão levando seus ídolos para dentro de casa, então nós precisamos de alguma forma preservar a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, a nossa fé em Havé, nesse Deus único e verdadeiro, então o que eles pensam? Até então a fé era transmitida oralmente de pai para filho, então temendo que essa fé não vai ser levada adiante pelos filhos, porque não se sabe quanto tempo ainda eles iriam permanecer no exílio, eles começam então a redigir, a escrever os textos bíblicos, e aí toda a história precisa de um começo, e aí então eles observando a sua estrutura de sete dias ali de semana que já tinha na época, eles começam a escrever o texto bíblico querendo dizer assim, olha pagãos, aquilo que vocês falam que é Deus, Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, Deus Ar, Deus não sei o que, Deus Fogo, na verdade isso não é Deus, na verdade isso é criação do único e verdadeiro Deus, Iavé. Então percebam, o autor bíblico em nenhum momento quis descrever como o mundo foi criado, mas ele quis transmitir uma mensagem, que mensagem é essa? Que Deus é o autor de tudo. Quando eu compreendo isso, eu posso muito bem dialogar com a ciência, e aí com isso a gente tenta ser um pouco mais inteligente, e não acreditar nesses grupos que estão surgindo de acreditar em terra plana e etc. Esse é o cúmulo da ignorância. Então vamos lá, nós temos aí a teoria do Big Bang, que a ciência nos diz que o mundo começa com uma grande explosão. Ora, o mundo pode ter sido criado a partir de uma grande explosão? Pode. Isso contradiz a nossa fé? De modo nenhum. se Deus é o autor de tudo, se o mundo explodiu, se tudo começou com uma grande explosão, alguém precisava riscar o fósforo para algo explodir, não é assim? Então quem que riscou o fósforo para causar essa grande explosão? Deus. Deus é o autor de tudo? É. Essa grande explosão podia estar no projeto criacional de Deus. Ou, a teoria de Darwin, a teoria da evolução das espécies, para algo evoluir, eu preciso de, pelo menos, uma célula, um átomo, para que isso possa evoluir, não é? Então quem criou isso? Deus. Então percebam, quando na catequese nós recebemos as chaves dos códigos para interpretar o texto bíblico, nós podemos dialogar muito bem com a ciência, nós podemos tirar inúmeras mensagens, atualizar sempre esse texto bíblico para nós hoje. Então, quando o Mircea vai dizer que a catequese ou a iniciação pressupõe esse conjunto de ensinamentos orais, ele está dizendo isso, de uma catequese, de uma iniciação que vai à fonte, que vai à origem, que dê autonomia para aquela pessoa ler aquele texto bíblico. Porque se não for assim, nós vamos acabar entrando em crise, como entrou aquela catequista que nunca tinha pensado nisso que aquela criança pensou, em quem que os filhos de Adão e Eva casaram. Por quê? Porque o próprio texto bíblico se contradiz inúmeras vezes. Se a gente pegar o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2, 4a, nós temos uma história da criação. Deus criou o mundo a partir da palavra faça-se e no sétimo dia ele descansou. Ora, Deus precisa descansar? Não. Por que eles escrevem ali que Deus descansou? Porque os pagãos não tinham descanso sabático do sábado. Então, para fundamentar que o sábado era dedicado a Yavé, eles dizem assim como Deus descansou, nós também precisamos descansar, não podemos trabalhar nesse dia. Percebam, tudo foi escrito com a intenção de transmitir uma mensagem. se a gente for pegar o livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 2, 4b seguintes, nós vamos ter ali uma outra história da criação, provavelmente escrito por um outro grupo, por uma outra tradição, que diz que Deus criou o homem a partir do barro, Deus pegou ali a argila, modelou o homem, soprou suas narinas, depois tirou a mulher da sua costela e assim por diante. Percebam, nós temos aí uma contradição entre o texto bíblico, a partir da palavra, ou a partir do barro. Então, se a gente vai levar o texto bíblico ao pé da letra, de fato, a gente vai entrar em crise. Por isso que é importante, então, a nossa catequese dar as condições dos nossos catequizandos terem esse ensinamento oral. Tudo isso que eu falei para vocês, de Adão e Eva, etc., eu escrevi um pouquinho nesse livro, que chama Conhecer a Fé que Professamos. Então, capítulo 1, eu vou trabalhar isso. Então, nesse livro, eu trabalho sete questões fundamentais da fé. E o porquê que eu escrevi esse livro? Para, de fato, pensando naquelas pessoas que muitas vezes só vão na missa. Porque tudo que nós temos relacionado à fé ou está baseado no catecismo da Igreja Católica ou no credo. E, às vezes, se torna uma linguagem um pouco pesada para quem está começando, para quem está entrando agora. E aí, eu pensava, de modo especial, nos pais dos nossos catequizandos. Então, eu peguei sete temas fundamentais, a criação, a questão do tempo, da escolha, do chamado, o que é esse mistério da fé que nós celebramos na liturgia, a questão da Igreja enquanto esposa de Cristo, essa maternidade da Igreja, a questão de viver a fé entre altos e baixos, porque se fala tanto em santidade, que santidade é essa? E, por fim, a questão da ressurreição, por que não dá para ser espírita em ressurreição e acreditar em reencarnação ao mesmo tempo. Então, são sete temas fundamentais que eu trabalho nesse livro, que acabam se tornando grandes catequeses para a gente trabalhar, de modo especial, na catequese de adultos e com os pais dos catequizantos. Então, se alguém quiser, tiver um pouquinho mais de curiosidade sobre isso, sobre isso que eu falei, sobre a criação, pode encontrar nesse livro Conhecer a Fé que Professamos. Bom, e é desse ensinamento oral que tem como primeiro instrumento a Palavra de Deus que nós vamos transmitir toda a Sagrada Escritura, que nós vamos transmitir toda a doutrina da Igreja. Então, é importante a gente ter muito claro isso. Ter muito claro... Deixa eu voltar aqui. E então, partindo da Sagrada Escritura, nós vamos ter condições de trabalhar toda a doutrina, aí sim nós vamos partir para o catecismo da Igreja Católica, doutrina social da Igreja, enfim, toda a teologia dos sacramentos e assim por diante, nessa transmissão oral. Olha, eu tenho aqui a primeira característica que é essa dimensão litúrgica, agora essa dimensão oral e tudo isso visando realizar uma transformação do estatuto religioso e social do iniciado. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa transformação do estatuto social e religioso do iniciado? Significa que ele deve entrar de um jeito, assumir de tal modo os valores evangélicos que ele deve sair e ser cristão em tempo integral na sociedade e na comunidade. Então, primeiramente, ele deve ser esse cristão em tempo integral a ponto dele viver a radicalidade dos valores evangélicos. Se for um adolescente que vai no bar comprar alguma coisa, se ele receber o troco errado, ele vai olhar para aquele troco que veio a mais e vai dizer olha, isso não me pertence, isso veio a mais, olha, o senhor me deu o troco errado, isso pertence ao senhor. Se lá na frente ele for um grande empresário e receber a proposta de corrupção e dizer olha, se você der 10%, você ganha a licitação, ele vai dizer assim, olha, meu querido, eu prefiro falir, eu prefiro perder a minha empresa, eu prefiro passar fome do que me deixar corromper. Então, o cristão é aquele que de fato não vai se vender pelas coisas desse mundo, não vai se vender pelo dinheiro. Então, a nossa catequese tem esse papel, a nossa iniciação tem esse papel de fazer com que ele absorva de tal modo os valores evangélicos que ele vai ser uma outra pessoa, ele vai testemunhar isso no seu dia a dia. E eu atendo muitas pessoas que dizem assim, mas padre, hoje se a gente não paga propina, se a gente não faz isso, o Brasil não anda. A gente não consegue as liberações que deveriam ter. A gente não consegue ganhar uma solicitação. E aí eu digo, eu sei que é difícil, eu sei que a gente vai ser perseguido, talvez a gente vai ser morto por isso. Mas o último censo disse que nós cristãos somos 80% da população, 50% de cristãos católicos e 30% de cristãos de outras denominações. Se nós que somos católicos, cristãos, de fato, vivêssemos a radicalidade dos valores evangélicos, com certeza, nós não teríamos as corrupções e as coisas que nós temos hoje. O problema é que nós, cristãos, que comungamos todos os dias, que pregamos a palavra todos os dias e basta ver os pastores que também estão sendo acusados, muitas vezes padres acusados de algumas coisas, é porque não vivemos essa radicalidade do evangelho. E o porquê isso? Porque muitas vezes nós cristãos não fomos bem iniciados. Nós cristãos recebemos uma catequese sacramentalista, simplesmente para receber um sacramento, mas não para ser cristão de fato na sociedade. Então, nós precisamos avaliar o nosso processo catequético e nos perguntar, nós estamos dando condições para que os nossos catequizandos, os nossos catecúmes se tornem cristãos de verdade, vivam a radicalidade do evangelho? Então, isso é a terceira característica da iniciação. Ser esse cristão em tempo integral, acontecer essa mudança na vida daquela pessoa. E não só na sociedade, mas também dentro da igreja. Ou seja, essa mudança, essa transformação no estatuto religioso, significa que eu compreendo o valor da igreja, eu compreendo que eu faço parte dessa igreja, eu compreendo que eu sou responsável por essa igreja e por isso que eu vou não só pagar o meu dízimo, mas também vou dar o dízimo do meu tempo. Eu vou colocar os meus dons e talentos a serviço daquela comunidade. Então, se eu sei cantar, eu vou cantar, se eu sei ler, eu vou ler, se eu sei limpar, eu vou limpar, se eu sei fazer comida, eu vou cozinhar. Então, o iniciado de verdade é aquele que se compromete também com a sua comunidade, com a sua igreja. E com isso, então, nós fechamos aqui essas três primeiras características da iniciação à vida cristã. Então, percebam, isso que eu estou dizendo não é só para a igreja católica, isso deve estar presente em todas as culturas, em todas as religiões, em todo o processo de iniciação. Então, isso que é algo maior, antropológico, das ciências, da religião, vai nos ajudar a olhar a nossa catequese, ao nosso processo de iniciação à vida cristã hoje, e nos identificar, identificar aquilo que nós precisamos mudar. E é isso, e eu faço esse convite agora a vocês. Nós vamos parar agora a transmissão dos slides e vamos conversar um pouquinho. E aí, pergunto para vocês, diante dessas três características, o que precisa mudar na nossa catequese hoje? O que precisa ser mudado? A nossa catequese tem dado essas condições mesmo de transformar a vida daqueles que estão sendo iniciados? Eles estão entrando de um jeito e estão saindo de outro? Se eu perguntar para um crismando hoje o que é o Círio Pascal? Ele vai saber me dizer o que é aquela vela grande? O porquê que aquela vela é grande? O porquê do alfa? O porquê do ômega? O porquê daqueles números que estão ali? Por exemplo, olha como nós precisamos ser iniciados. Vocês sabiam que os cravos do Círio Pascal deveriam ser de grãos de incenso? E aí eu pergunto para vocês, vão lá na paróquia e vão olhar do que é feito os cravos que são colocados no Círio Pascal. Percebam que a gente perdeu a significação dos nossos ritos a ponto de a gente não saber mais isso. E para ficar bonito a gente acaba pegando ali uma pedra de cristal, de plástico, bonitinha ali e coloca com prego no Círio Pascal. E aí perde toda a simbologia que deveria ter dos cravos serem de grãos de incenso. E aí a gente vai lá no missal romano e aí diz ah, mas eu não sabia que era de grãos de incenso. Aí a gente vai no missal romano na bênção do Círio Pascal e lá está escrito que se coloque os grãos de incenso, os cravos. então percebam, a nossa catequese está dando condições de entender os nossos ritos e os nossos símbolos, de nos dar essa autonomia na liturgia. A nossa catequese está dando condições para que o meu catequizando, o meu catecúmeno crie essa intimidade com a palavra de Deus. A minha catequese está dando condições para que aqueles que estão sendo iniciados tenham essa transformação do estatuto social ou religioso se transformem em uma outra pessoa ou simplesmente nós estamos fazendo um movimento de sacramentalização, dar o sacramento e pronto. E o que isso está mudando? Prova disso que nós temos muitos batizados, muitos crismados, mas poucos cristãos, poucas pessoas que vivam a fé de verdade. E por isso que a igreja está insistindo na iniciação à vida cristã, porque isso é fundamental para causar essa transformação na vida da nossa igreja. E isso, então, vai exigir de nós uma mudança no nosso processo de catequese, uma mudança na maneira de fazer catequese. E aí eu pergunto a vocês, vocês estão dispostos a assumir a iniciação à vida cristã? Estão dispostos a mudar essa mentalidade, a quebrar esses paradigmas e a investir num processo novo? E por isso, então, 9h40, no nosso cronograma, nós estamos previstos de fazer algumas, responder algumas perguntas. Então, diante de tudo isso, de quase mais uma hora que eu falei, com certeza surgiram algumas dúvidas, e nós podemos talvez conversar um pouquinho agora sobre isso.